Se Joga no Jogo Se Joga no Jogo Então nós temos ali Em primeiro lugar, lá em cima Você vai deixar FA FA02 Depois logo abaixo RA RA03 Depois SA02 E por fim FO01 Então se você colocar Todas essas Numeração com essas siglas Provavelmente você vai conseguir resolver Esse puzzle, tá? Eu vou repetir pra você Se você já estiver aí No momento do puzzle Então vem comigo, vamos lá FA02 RA03 SA02 E FO01 Então F de faca A de avião 02 R de rato A de avião 03 S de sapo A de avião 02 E F de faca Ou de operação 01 Esses são os códigos Pra você conseguir aí Liberar o Liberar o metrô Pra ele poder percorrer Durante esse Durante essas estações Acredito que esse seja Um dos puzzlezinhos mais chatos que tem, né? Pra você conseguir resolver Neste momento Vamos aproveitar e já Tentar resolver aqui O uso das joias, beleza? Os dois joias são um pouco mais simples Elas não são necessariamente obrigatórias Mas elas liberam alguns itens muito bacanas pra você Cada uma vai liberar um item Que vai ajudar aí no arsenal da Jill A primeira A primeira joia Ela tá numa caixa chique Que fica lá na safe room Da donoteria A donoteria é lá onde vende donuts, tá? Então você consegue lá Essa caixa chique Que está numa caixa vermelha Eu vou deixar aí algumas fotos Pra você também Pra te ajudar A você entender Onde está Já a azul Tá no supermercado, né? Onde é marcado como Supermarket É onde está O letreiro Em vermelho E branco, tá? Lá no supermarket Você consegue pegar Mas antes disso Você precisa do alicate Aquele alicate De quebrar correntes, tá? Então você precisa pegar Este alicate Primeiro Aquele alicate Vermelho grande De quebrar correntes Pra conseguir Já a verde Tá na loja de brinquedos É uma lojinha pequena É uma lojinha azul E ela já tá ali Bem na cara Porque é uma loja Bem pequena realmente Aí lá Você consegue pegar A joia verde Que tá na loja de brinquedos Você vai precisar Da gazua Que é aquele Itenzinho Que você consegue Sabotar os cadeados, né? Abrir os cadeados Acredito que com as fotos Vai ficar um pouco mais intuitivo Pra você Conseguir visualizar Então nós temos A joia vermelha Na safe room Da Donuteria Nós temos A joia azul Do supermercado Não se esqueça De pegar o alicate Antes E nós temos também A verde Que tá na loja de brinquedos Que você precisa lá Da gazua Pra conseguir Liberar Beleza? Então basicamente São isso Esses são Dois puzzles Que trago aqui Pra vocês Se vocês estão Com dúvidas E mais algum Coloque aí nos comentários Que eu vou tentar Te ajudar Beleza? Um grande abraço pra você Até a próxima Tchau 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 Tchau